Música Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma coisa que eu tenho certeza de que todo mundo ama Cookies! Música Modéstia totalmente à parte nesse momento, eu faço cookies incríveis Eu pesquisei muito sobre cookies, eu fiz cursos, eu testei um milhão de receitas Algumas deram certo, outras ficaram horríveis Mas eu cheguei numa receita maravilhosa e eu vim ensinar pra vocês aqui hoje Esse não é igual aquele cookie sem glúten que você compra aí no mercado não, que parece biscoito de cachorro Isso é um cookie de verdade! Se você acha que comida sem glúten e sem lactose é sem sabor, é ruim Você não sabe de nada, é porque você nunca provou esse negócio aqui Então bora pra receita Em um recipiente, coloque a manteiga ghee em temperatura ambiente Ela tem que estar em ponto de pomada Música Acrescente o açúcar mascavo E o açúcar demerara Dá uma misturada pra incorporar tudo Música Aqui no canal eu já ensinei a fazer a manteiga ghee em casa É muito mais econômico do que você comprar a pronta É só clicar aqui Se você tá me vendo pelo celular, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Acrescente o ovo Música A farinha de arroz A fécula de batata Penere o cacau em pó pra não ficar aqueles gruminhos no meio da massa Coloque o bicarbonato e uma pitadinha de sal Eu achei melhor mexer com um fuê pra incorporar bem as farinhas Mas depois eu voltei pra espátula Pode mexer com o que você quiser na verdade Por último você vai colocar a farinha de castanha do Pará É só triturar a castanha no liquidificador Depois que você colocar essa farinha, é bom não misturar muito Pra não desenvolver a gordura da castanha e ficar uma massa oleosa Eu piquei chocolate em barra em pedaços bem grosseirões Porque eu gosto assim, mas você pode usar gotinhas Coloque o chocolate e dá só uma misturadinha Só pra ter certeza de que vai ter chocolate em todo lugar Pra assar os cookies, você vai usar uma forma baixinha Essa é especial pra cookies Se você não tiver uma, você pode usar as costas de uma assadeira comum Cobre com papel manteiga pra não grudar nada Eu uso uma colher dessas de sorvete pra fazer os cookies Pra eles ficarem todos do mesmo tamanho Mas aí é do seu critério, o que você tiver em casa Pode ser só uma colher de sopa normal e você vai fazendo as bolinhas Se você tá gostando dessa receita, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo Também compartilha ele com seus amigos E se inscreve no canal pra você acompanhar as receitas todas as semanas Agora é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por 15 a 18 minutos Quando você tirar o cookie do forno, o centro dele vai parecer cru Tem que tá molinho Mas as bordas tem que tá firmes Esse é o ponto perfeito do cookie Deixa os cookies amornarem e com a ajuda de uma espátula eu retire eles da flor Tá pronto Gente, esse cookie é amor, é vida, é chocolate, é tudo de bom Só eu comi uns 4 já Gordei uns 10 quilos só pra filmar essa receita aqui Você pode fazer a massa Colocar na forma como se você fosse assar E levar pro congelador Quando você quiser assar é só tirar e colocar direto no forno Não precisa esperar descongelar E essa foi a nossa receita da semana Eu espero que vocês gostem Eu quero ver muita gente fazendo Por favor depois me contem, eu adoro saber Um beijo E até semana que vem E até semana que vem Obrigado.